Passe para o Saboia na área, vai no fundo, cruzamento! Gol! Do Palmeiras! Murilo Dourado, número 9 a dele! Jogada trabalhada pelo lado direito, passe por cima da defesa de Cavadinha para o Saboia na ultrapassagem. Ele faz o cruzamento e o Murilo Dourado com o pé direito manda para o fundo das redes, anota o quarto do Verdão, o segundo dele no jogo. Palmeiras 4, Atlético Guaratinguetá 1, relógio marcando 7 minutos.